O Sr. Tazap é o professor do Sábado 3 de Fevereiro, na Argentina, e é um grande divulgador do trabalho do Doutor Cuxo. E antes de lhe dar a palavra, só queria explicar-me muito a palavra, explicar muito simplesmente porquê que ele está aqui hoje. Porque tudo começou, por isso é que é muito importante vocês saberem a importância que os pós-doutorados têm aqui no SEF. Um pós-doutorado meu, brasileiro, Alam Pimentel, que foi vice-reitor na Universidade de Salvador na Bahia, foi a que me chamou muito a atenção para este autor do que vamos falar hoje. Eu não o conhecia, tinha uma ideia muito vaga deste autor e como os meus amigos pós-coloniais argentinos não o mencionavam, leia-se Walter Mignolo e Enrico Dulce, eu cheguei à conclusão de que este envio não deve ser importante. E portanto, não demorei muito tempo a ocupar-me do Doutor Cuxo. Mas a leitura do trabalho do Rodolfo Cuxo impressionou-me pela sua qualidade a busca de um pensamento latino-americano e portanto, se de perguntar por que razão é que o Rodolfo Cuxo não era mencionado por meus colegas argentinos. Quem é brasileiro, quem é de outros países, sabe que em cada país há muita gente que nós consideramos importantes, mas a comunidade científica nem os conhece também. Mas eu estou a contar esta história porque ela é ilustrativa de uma realidade bastante mais aberta. E portanto, perante esta perplexidade, contatei uma amiga minha, socióloga argentina, e perguntei o que é que se passa? O Doutor Cuxo parece um autor importante, um pensador inovador, e não é tão excitado. E a resposta automática foi, é realmente, é isso, de facto, não é muito conhecido, mas acho que eles têm-me envolvido na ditadura. Na ditadura. Bem, na América Latina, como em qualquer outro país, dizer isto é dizer tudo. Não precisa dizer nada. Estava envolvido com a ditadura, ficou romano. Ninguém se preocupou com a mãe. Mas esta minha colega é uma grande socióloga, e portanto, perante a minha surpresa daquela resposta tão fácil, e respondida é melhor averiguar, ver o que é que se passa, ela foi averiguar o que se passava com o Rodolfo Cuxo. E verificou que ele, afinal, tinha morrido depois, pouco tempo depois da ditadura, era um homem que o professor que está exato vai explicar, que tinha, se calhar, amigos à direita e amigos à esquerda, porque num país do peronismo não deve ser assim muito difícil de acontecer, mas foi um homem que foi expulso, de facto, da universidade durante a ditadura militar, e que terminou a vida dele a vender sanduíches no norte da Argentina. Portanto, a história oficial que estes intelectuais diziam não era de maneira nenhuma verdadeira. Isto impressionou tanto a minha colega, que é lá agora, que é professora no prestigiado Instituto de Gino Germânia do Buenos Aires, está a ensinar o Rodolfo Cuxo, entre os seus autores da teoria latino-americana, menciona. Portanto, foi na base disso que depois surgiu o convite do professor Tazado para eu ir à Argentina, eu não pude ir, há jornadas que ele organiza, à volta do pensamento do Cuxo, eu não pude ir, mas sabendo que ele vinha à Europa, convidei-o então a vir apresentar as suas ideias e apresentar este pensador para nós. É por isso que ele está aqui, damos-lhe as boas-vindas, é um gosto enorme de tê-lo aqui, e vai falar, as pessoas podem dirigir em português, está aqui algumas pessoas em inglês, mas também temos ali uma tradutora, e portanto depois temos, depois da sua apresentação, temos um período de debate, já hoje, aliás, a entrevista com o Tóquio Biló, de manhã, e portanto faremos do nosso tema. Então seja bem-vindo, palavras-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Como sempre digo, duas palavras. Digo, um gosto. De verdade é um gosto estar aqui. Muito obrigada a essa boa aventura por convidar-me, por responder, não? Uma vez é um acierto em uma vida, é simplesmente se lança, manda um correo, e a partir desse vínculo existe essa possibilidade. O pensamento de Rodolfo Busch tem a ver com o pensamento seminal, que é uma semelha, uma semelha que, evidentemente, tem um devenir de crescimento finito, como todo no campo da natureza. Cresce, madura e termina. Mas eu gostaria de fazer seis momentos de trabalho. Um que é uma apresentação, e me parece importante uma apresentação personal. Se vai entendendo, hablo despacio, bem. E uma apresentação institucional. Porque um, mais além de estar anclado em lugares onde, afetivamente, está, um também está anclado em uma instituição, e eu estou anclado em uma instituição educativa. Uma instituição educativa que tem muito vínculo com o âmbito da cultura, e de onde, não somente acredita conhecimentos no campo da cultura, desenvolvemos investigações e tem hechos de eventos culturales. Com respeito a minha apresentação personal, Busch trabalha sobre o mestizagem na América. E se tenho que dizer sobre o mestizagem, eu tenho que dizer que meu pai era judio, e minha mãe era católica. Que meu pai, seus pais eram de Siria, de Damasco. Que minha mãe, seus pais eram andaluz, mas o padre da mãe era de povos originários. Assim que, se me tem que recortar, evidentemente sou um mestizagem. Em termos institucionales, a Universidade Nacional de 3 de fevereiro, é uma universidade nova que apenas tem 15 anos. Está anclada no Conurbano Bonaerense, cerca do Distrito Federal de Argentina. Su objetivo de creación estas últimas universidades, está em relação a poder chegar a as generações cujos padres não são profissionais. Hoje em dia temos cerca de 10 mil alunos, cerca de 5 mil presenciales, 3 mil virtuales, e outros números que resta têm que ver com o do posgrado. Esta universidade, constitui seu vínculo com a cultura, na acreditación de conhecimento, como estou dizendo, tem carreira de gestión do arte e da cultura, em termos de grado, e tem uma maestria em diversidade cultural, especialização em indústrias culturales, e tem uma orquesta autóctona de instrumentos de creación e música americana, tem um museu e um vínculo muito permanente. Les conto tudo isto porque eu sou o diretor de um projeto de investigación. Desde esse projeto de investigación, de estudios culturales, fui entendendo que a cultura não era somente o dominio do gosto, havia algo mais que indagar aí. em 2009, quando estou fazendo o doctorado em educação, uma das clases me impactou, e essas clases foram de Carlos Cujem, um filósofo argentino. Carlos Cujem é quem segue insistindo em esas semillas sobre Rodolfo Cujo. De repente, comecei a visualizar que muitas das intuiciones que eu tinha, que tem que ver com que, no saber popular, há uma sabedoria própria, que vale a pena ter em conta. Que a vida não é somente para estar sentado, como define etimologicamente a palavra do ser, na língua castellana, senão estar inquieto, estar parado para a marcha. Que são noções de conceitos que trabalha Cujo. A partir de 2009, começamos a trabalhar este marco teórico para adentrarlo a estudios culturales, mas ao mesmo tempo para vincular aqueles que estavam trabalhando a Cujo em diferentes vertentes. Antropológica, filosófica, social e artística. Le hago uma apresentação institucional de três minutos de nossa universidade. em toda hora, eu já te vejo com muito tempo de sucesso, e se colocar, oi, tem que ver, aqui, 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 eu vou te ver, O acadêmico e a extensão universitária se fusão, gerando um vínculo com a sociedade em forma de deporte, informação, arte e cultura. O deporte é integração, diversão e oportunidades. O equipe profissional de vôlei da Universidade leva a um de clínica sobre esta disciplina em escolas e centros comunitários, despertando o interesse e colaborando com a inclusão social. O objetivo da Universidade é que o chico conozca que tenha a possibilidade futuro de ser parte dessa universidade, que a Universidade é completamente gratuita, é estatal, nacional, que é para todos, e que, de la mão do deporte, vayan conhecendo, además, a possibilidade do estudo para o chico. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Um dos mais importantes foi Christian Moltanski, o genial artista francês que, com suas muestras e instalaciones simultâneas, traspasou os límites do museu, levando sua arte a alguns dos lugares mais representativos da cidade de Buenos Aires. A comunicação, os medios, a história e as problemáticas contemporâneas se expandem desde a universidade e chegam ao público em geral, abalcando todos os interesses e inquietudes. Académicos e especialistas vuelcan sua experiência em foros, charlas, seminários e congresos. A cultura é a alma de um povo. De maneira que, como quer realmente defender uma comunidade humana, tem que defender sua cultura. A música tem seu lugar desde as raízes, com a orquesta de instrumentos autóctonos, passando por o clásico expressado em seu quarteto de cordas e chegando á tradición brígoplatense, com a companhia de tango e increa. Desde a universidade, a música sai ás calles, teatros e escenarios, e também chega ás bateas, de la mão de seu próprio sello discográfico. Um treff sonoro. A universidade empuja cada vez mais seu alcance e sua penetração na sociedade, com o mundo um treff e um treff media. Diversas plataformas, contenidos e coproduções e produções próprias, com os mais diversos formatos e abordagens. A universidade é conhecimento, arte, cultura, televisão, internet, plataformas, ideas, vínculos. Se transforma, se adapta e muda conforme cambian os tempos. A universidade nacional de 3 de fevereiro, trabaja por, con e para a sociedade. É uma apresentação institucional, como toda apresentação é muito pouca. Nunca falo da diferença e do que nos falta. Do que significa viver, no conurbano bonaerense e do que significa viver na América. América é um estar sendo estranho, contradictório, oposto. Rodolfo Cush diz que não vivimos no melhor dos mundos, vivimos na América. Donde esses opostos sempre buscam um centro para poder fundá-los. Para poder, desde aí, acertar um lugar. Um centro mandálico, dizem. E desde isso, que é sagrado, visualizar outro horizonte. Para começar a trabalhar sobre Cush, desde o 2009, eu vengo e me dá volta um poema de Borges, que diz... Não sei por que extraña razão me anda buscando esse nome, Rodolfo Cush. Vaya um a saber que se descifra no nome. Para mim, Cush tem duas grandes lógicas a ter em conta. Uma é o mito e o rito. Ele vai buscar o mito fundante a partir do rito que se dá nos símbolos e nos sagrados. Recuerden este esquema. Mito, rito, símbolo e sagrado. E, por outro lado, agora lo van a escuchar a ele, desde sus palavras que fazia em Radio Nacional, o método, o método com o qual trata de indagar. A ciência, hoje em dia, desde todo o que vem trabalhando Buenaventura, tem que ver com essa repeticão de aqueles protocolos que já não dizem nada, há um hastigo de não produzir. E ele o que diz é, vamos ao fundo, em fundo sempre há algo e desde aí profundizamos. É um método que não trata da hermenêutica, de interpretar, senão da hermenêutica, que tem que ver com a acompanhar um sentido na escucha com o outro, que é outra coisa. Para poder entender a Rodolfo Cush, eu vou dar três grandes dimensões. Uma primeira dimensão é a dimensão filosófica. Ele era filósofo. Su trabalho, como adelantado, por o que ele venia desenvolvendo, tem que ver com um trabalho etnográfico, antropólogo. Para os antropólogos, ele era filósofo. Para os filósofos, ele é antropólogo. E isto é assim. Ele tem seis dimensões para onde poder entrar. Uma é a lógica kushiana, que é totalmente diferente da lógica hegeliana. Se a lógica hegeliana tem que ver com a superação, ele fala da convivência. Se a lógica hegeliana fala de afirmar, negar e volver a uma nova afirmação, ele diz que esses opostos conviven. E nessa convivencia mediatizamos novos horizontes. A outra possibilidade de sua dimensão filosófica tem que ver com o que um colombiano chama a estarlogia. É o grande conceito que ele trae como diferente a este reinado de pensar o ser e a subjetividade. Que para poder ser, tem que estar. E é algo que a língua castellana nos permite. É a dizer, primeiro tem que morar, tem que demorarse em um lugar para provocar diferenças. E esse estar que ele trae é totalmente distinto ao pensamento filosófico universal. Ele rompe com isso. E onde o escuta? Em os povos andinos. Mas é engañoso dizer que é um filósofo indigenista. Porque isso também nos leva a entender que nas cidades, como vão ver agora um vídeo de um documental que traje, nas cidades ele também trata de indagar. E se dá conta que no mero estar, no deixar estar, é a única possibilidade de produzir diferença. Animar-se, assumir a valentia de um centro de acierto sagrado por o qual movernos. De estar parado para marchar. Push trabalha algo tan simples como a vinculação com a natureza. Não o ser parte, mas a natureza que constituímos, que somos. E isso tem que ver com esse templo, esses plausíveis que os povos andinos conllevam em sua sabedoria. Tudo nasce, tudo se desenvolve, tudo madura e tudo muere. Tudo tem finitude, até a mesma finitude. E aí ele o diferencia, nesse vínculo que fazemos desesperados por diferenciarnos da natureza, de amurallarnos em termos históricos, que posteriormente são cidades que nos dan grandes seguridades, que nos dan os melhores beneficios tecnológicos, que a la vez nos aleja do pensamento da morte e quase sempre, por mais que queramos ir ao lugar mais lejano do universo, nos encontramos com nosso medo, nosso medo básico da existência, do viver. E isso não é outra coisa que haverse aferrado a um relato dos últimos 500 anos que nos fizeram creer como grande certeza. Mientras a grande história da natureza é outra. Esta pequena história nos narra como certo que alguns chamam alienação, outros enajenação, mas isso que não nos deixa ver, que hoje em dia se tramita de diferentes maneiras, tem que ver com essa favocitação, que é outro dos conceitos que ele trabalha. Estamos favocitados no mundo por esta película que nos faz. Mientras, se nos animamos a alojarnos em um lugar, podemos pensar em forma seminal, em poder ver que as coisas não tem que designá-las desde antemano, que tem que animar-se a que seu tempo e seu processo e sua lógica lleve a algo que não nos vamos designar nós. Tem outro caminho. E isso tem que ver com animar-se a diferenciar conhecimento e sabedoria. O conhecimento, ele diz, tem que ver com uma montanha. É luminoso e tenebroso ao mesmo, porque tem a luz do sol, mas também tem a sombra. A sabedoria convoca esse exercício do movimento permanente. Não dá umas coisas como algo terminado. E é mentira. A vida é movimento. E se é movimento, o conhecimento não é algo cristalizado. Não há nada que seja cristalizado. Todos os vientos conducem e movem. E se movem, nos relacionam. E se nos relacionam, generam outras tensões de poder, de saber. O que terminamos constituindo como a colionalidade. Essa forma de exercício do poder público, de saber, de entender e designar ao outro. De isto se trata. De animar-se a que, nesa escuta, não designemos ao outro. Sino de que há uma possibilidade de sentido compartido de outro lugar. E isso tem que ver também com a emoção. Esse lugar fundante que busca Push, no pensamento andino ou no popular, está dado por a emoção, por a pasão. Não nos movemos somente na vida por a razão, por a razão ou a racionalidade. Sino que há algo que nos palpita, que nos diz por onde acertar. Nos lançamos na vida mandando um correo pensando que, a partir disso, se vai generar outra coisa. Miren onde estamos. E depois, para mim também, e que pode ajudar muito no campo da ciência social, tem que ver com essa indagação ao pensamento andino e ao pensamento popular. Tanto hoje em dia, Ernesto Laclau, como tantos outros, tratam de indagar sobre esse pensamento popular. E ele o fez muitos anos, sabendo que aí havia uma noção, interessante a ver na atualidade do humano. Porque aí, não é que a verdade de certeza é essa, mas que no campo desse fundo do pensamento popular, do negado, do medimento, do que não queremos ver, há algo de um basamento do que se vai generar e vai ser. Por quê? Porque está. Porque se deixa estar para poder ser de outra maneira. Não é antagônico. Primeiro está estar para poder ser. Esas são as dimensões filosóficas. Mas com isso não alcança. Porque simplesmente as enuncié. Eu depois as vou profundizar. Está a dimensão metodológica. É o método algo novo que trae Kuch, e que evidentemente a ciência hoje em dia lhe faz ruído, lhe inquieta, lhe inquieta e lhe indaga. O método tem que ver com um acierto de busca. E esse acierto de busca é isso que ele disse em apenas um minuto 30, em um programa de radio que fazia para a Rádio Nacional na Argentina. Eu escrevi o pensamento indígena americano há três anos já, ao cabo de muitos trabalhos de campo que fiz em Bolívia. Eu pensado que na América não temos um pensamento próprio. Como egresado de filosofia, eu adquirido uma série de coisas, de dados, de pensamentos que não eram nossos. Que melhor então que, ao egresar, irme justo ao extremo de Buenos Aires, ou seja, a la puna, a verificar o que passa no fundo de América a nível de pensamento. E como ocorre nesses trabalhos, se termina não só encontrando um pensamento nesse fundo, mas profundizando também o que é o pensamento em geral. Por isso escrevi o pensamento indígena americano. onde expondo o que passa com o indígena quando pensa e, de passo, vendo o que passa com nós, com o nosso pensamento em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, desde o mais profundo de nós até a hermosa teoria já exposta em um texto ou em uma cátedra. Ele diz que cuidamos demasiadamente, que cuidamos excesivamente nosso atuendo acadêmico, pulcro. que tratamos de diferenciar no possível da vida, do hedor. E o método é isso. Ir ao fundo. E desde o fundo sempre há algo. E desde aí profundizar. E tem que ver com uma crítica a gerar a pergunta. Se um gerar a pergunta no campo da investigação, é porque já induce a resposta. Então, tem que ver com não caer no circular da investigação. E para não caer no circular da investigação, tem que animar a escutar ao outro. Porque senão é simplesmente um regocijo de nossa própria escuta. Ese método o foi construindo o trabalho tecnográfico, com entrevistas, com observações, até com exemplos. Se um diz o que passa com Puch e sua relação com a academia, é um filósofo escondido na história da Argentina. Por quê? Porque evidentemente escreveu com uma prosa muito cercana à vida. E essa prosa muito cercana à vida é rechazada por a academia. Porque se um trata de indagar mais além dos seus relatos, há um fundamento filosófico muito, mas muito forte. E outro tem que ver com sua dimensão de vida. Ele nasce na Argentina, é filho de pais alemães. Ele tem uma formação na escola alemã. Ele é professor posteriormente. na escola de Bellas Artes. Ele trabalha em Buenos Aires muitos anos, mas se cansa em um momento, vende tudo, e vai ao norte argentino. Ele trabalha com outra universidade, que é a Universidade Nacional de Salta. Desarrola todo o seu trabalho do pensamento andino, que é isto que foi dizendo. E, posteriormente, quando aparece a dictadura, lamentablemente, se vai a vivir a Maimarães. Para realizar as jornadas, essas três dimensões, para mim, falam da coerência circular de sua vida. O filosófico, o método e sua vida. A Maimarães é um povo quedado em 1920, no norte argentino. não tem nada. É simplesmente a essência da vida. E para armar a jornada, para armar a jornada, todos os que conhecemos a Cuyo na Argentina, é como um caminho onde vamos todos. Todos vamos a esse altar. Mas o estranho desse altar é que, quando eu fui, um dia que me chegou um amigo de Salta, até a casa dela, estivemos desde as 10 da manhã até as 6 da tarde, fomos a comer, ao povo, voltamos a casa. Vocês lembram que, nas diferentes alturas, para quem vivemos na cidade, no Llanos, se chama apunamento, aquel movimento onde a pressão sanguínea começa a fallar. Eu havia estado já desde há muito tempo. Quando Elizabeth me permite entrar ao escritorio, a seu lugar, a sua biblioteca, apenas entro, meu coração já bateu de outra maneira. Era algo muito estranho, de uma energia que brotava aí de maneira desesperada. Mi amigo de Salta me disse, te apunaste. Estou aqui desde as 10 da manhã e nunca me había apunado. Acá é outra coisa. Elizabeth me disse, não todos se dão conta, tratemos de sair. E saímos desse escritorio. Mas o que há aí, que ela foi constituindo, uma coisa é a obra dele, e outra foi o cuidado, em termos de museo, de esse altar, que tem que ver com obras onde leía Lacan na década dos 60, quando Lacan simplesmente estava desenvolvendo seu marco teórico, a Levinas, a miles de outros autores, e a todos os autores americanos que trabalhavam na história dos povos andinos. Estavam aí presentes. Isso permitiu construir um marco de relação com Elisabeth. Elisabeth é abogada, e aí assumimos o compromisso de fazer uma jornada de Cusho em Maimara. Ante a pergunta se habían feito alguma vez algo aí, ela me disse que não, que nunca. Na primeira jornada, as autoridades da universidade me pedem fazer em Buenos Aires, se faz em Buenos Aires. Todo esse material vocês têm cargado em Youtube. esse material eu vou mandar o correo, e aí tem as clases de Carlos Cusho, de Mauricio Langon, e de Claudio Ungaro. Um trabalho no plano educativo, outro no plano estético, e outro no plano filosófico. Na segunda jornada, se fizeram em Maimara. E Maimara já brotou outra coisa. Estava a emoção, estava o tema de estar parado ante a vida. As clases que vocês vão ver em Youtube, da primeira jornada onde todos estavam sentados, falando a os destinatários, na segunda jornada, em Maimara, todos os disertantes, falaram parado. Não sei o que havia aí que gravitava, era tão forte que os que precisavam dizer, se diziam em forma real, parados ante o outro. E a terceira jornada foi no Congresso da Nación Argentina. O sistema político hegemônico começa a rescatar a estes pensadores argentinos, olvidados na história, que podem dar uma forma de descrição do que nos passa. E isso também foi muito interessante o que aconteceu no Congresso da Nación. Isto é como uma apresentação apenas, de quem é, de como cheguei, e de quais seriam as formas para poder entrar. Agora vou mostrar um vídeo de Juan Pablo Brech, que é um especialista em comunicação, Juan Pablo Pérez, que trabalha comigo em equipe do pensamento, de Rodolfo Cush, que fizeram um vídeo que em 18 minutos conta muitas coisas dele. E esta é uma das questões que quero manter. e para estar ali dentro da Nación. Ok. E aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 de campo que realicé em Bolívia he pensado que na América não temos um pensamento próprio como egresado de filosofia eu adquirido uma série de coisas de dados de pensamentos que não eram nossos que melhor então que ao egresar irme justo ao extremo de Buenos Aires ou seja, a La Puna a veriguar o que passa no fundo de América a nível de pensamento e como ocorre nesses trabalhos se termina não só encontrando um pensamento no fundo mas profundizando também o que é o pensar em geral por isso escrevi o pensamento indígena americano onde expondo o que passa com o indígena quando pensa e de passo vendo o que passa com nós com o nosso pensamento em toda a sua extensão em toda a sua profundidade desde o mais profundo de nós até a hermosa teoria já exposta em um texto ou em uma carta que é o que passa com o que passa o que passa com o que passa a sua extensão que está na sua extensão Me parece que era inevitável, nos encontros com Kuss, ao movimento interno. Era inevitável. A mim, o encontro com Kuss me permite colocar em palavras muitas das coisas que eu venia sentindo, experimentando e por as que luchava. Era outra forma de fazer a revolução. E outra forma de viver o peronismo. Eu supongo que isso acontece quando um está ouvindo alguém que encarna o que ele diz. Mas o que mais nos moviliza é isso. Porque se vê que se distancia o discurso do corpo, por dizer de alguma maneira, não se te move nada, nem o momento, nem depois. E isso também é o perfil, me parece. E há algo de essa época que eu extraño muito, em este sentido, e que Kuss, como também meu pai, tinha essa prática. Não falavam do que faziam. Não falavam do que faziam. Não falavam do que faziam. Não se vanagloravam de que teniam que sostener um pensamento porque eles também se metiam no barro. Construíam o pensamento. E se o pensamento tinha validez, o pensamento funcionava. Depois de entenderam que algumas das ideias que ele tinha eram desmenuzamentos e purificações de conceitos que se lhe deu um achero. E seguramente isso também permitiu fazer esse tipo de trabalho de campo que fazia muito especial. Eu me imagino um gringo, grandote, não sei eu. Com os coxas. Imagino que vem a ser este. Mas lograva que a gente falasse e falasse muito. Isso não é comum. O que você acha? Viste? Mas vamos ver como se escuta. Stop. Querê que põe? Vale. PNRA Radio Nacional presenta ao escritor Rodolfo Kuhl, e ele se referirá a distintos aspectos que definem ao homem americano, segundo o material recogido em suas investigações sobre a América e nos dias que realizamos por o continente. Hablará hoje sobre o tema titulado O americano a zona. O americano se ensinou em Nova Iorque, em Nova Iorque, em Nova Iorque, em Nova Iorque. Em Nova Iorque. A cidade era um milho que estava comendo ao nosso, depois de ter uma obra em um restaurante. Su maneira de comer me faz recordar o que me dizia Hector Borda, um poeta boliviano, ao respeito, o bolo do boliviano. O bolo do bolo come de distinta maneira que o cidadão de Buenos Aires. Nós, em Buenos Aires, comemos para fora, como disponiéndonos a comer, quase arremacando-nos. O boliviano, em cambio, come para dentro, como se meditasse, com o rosto imóvel e a mirada perdida. Quando terminou de comer, se limpiu as mãos e depois ficou imóvel, como sumido em uma serena tristeza. Su rosto estava rígido, sua mirada se perdia na cuna. Todo ele se havia tocado na estampa, e esse rosto dizia muito. Aí pensé que para entender a lo unha americana, deveríamos saber que significa um rosto. O simple rosto imóvel de um homem é fascinante. Por quê? Seguramente será que estamos muito acostumados a que a gente se muda. O movimento supone sempre alguma finalidade. Ou mais bem, tendrá o próximo, quando está imóvel, algum misterio que nos asusta. Acabam de escutar ao escritor Rodolfo Cucuz, que se refirió ao tema, o americano a sola. Vamos, este, a ver, este tema do pensamento situado, e de viver em um lugar como uma forma da existência, não de estar aqui. E a partir daí, te desenvolves. O que tem que ver com o arraigo, que é um tema que na Argentina está muito estranhado. O que não é? Desmaturadas, chilenos de nascimento, anda rodando a terra, con toda a sua terra adentro. Anda rodando a terra, con toda a sua terra adentro. En definitiva, Rodolfo vai tratar, vai desenvolver esta ideia de que o homem americano e seus pensamentos sempre estão situados. É muito forte o arraigo, sempre há uma concepção do pensamento que o situa. Ou seja, da aí a pergunta constante de onde é você. É a dizer, está interrogando o outro porque dá por sentido, por sentado, que ele é de aí. Ser de aí é muito importante. Essa ideia de que se encubre nos povos como eu sou nascido e criado. Em realidade, está indicando uma situação, um haver-se situado desde sempre, no? Em um lugar dado. E o pensamento se elabora a partir dessa raiz. Então, isso é um tema, não? Eu acho que uma das coisas mais fortes, e isso é muito questionador sempre, é a tesis da gravitação do pensamento. Então, está gravitação do pensamento. Isso me parece tão elemental, tão simples. Sobretudo, em uma cultura como a nossa, que nos acostumbrou muito a que parecia que o pensamento estava ligado a alejar-se, o mais possível, da gravitação. Que, em termos, isso é muito de curso, não? Isso é uma metáfora do arraigo e do pensamento. E que talvez se traduzem, que para mim sintetiza... Porque eles são muito mobilizadores, não? Porque eles dizem que estão querendo ser sem estar. É muito difícil que a gente não se mova algo adentro. Que, em termos, isso é muito simples e a gente não se mova algo a que, nem mesmo, a gente não se mova algo. Era uma articulação, não sei como dizer, porque não era um mediometraje, não era um mediometraje, era uma charla tão articulada com a projeção que era quase um mediometraje em vivo. E esse relato era o homem de Buenos Aires que ia trabalhar, logicamente, em um coletivo, depois voltava ao barrio e se sentava no café a pensar. Nesse relato estava ilustrado por fotografias. E, se bem era que saia do barrio, não estava claro qual era o barrio, mas o lugar que estava fotografiado era o largo passinho da calle Cangallo-Juan Domingo Perón. O homem estava trabalhando e depois voltava. E, ao voltar, se sentava em uma mesa de bar, em que ele fumava e olhava o mundo. E, ao voltar, se sentava em uma mesa de barrio e olhava e olhava e olhava e olhava. Mas onde sempre se espera, e nunca se sabe o que se espera. Em uma mesa de barrio e olhava e olhava e olhava e olhava e olhava e olhava e olhava. E, ao voltar, se sentava em uma mesa de barrio e olhava e olhava e olhava. E, ao voltar, se sentava em uma mesa de barrio e olhava e olhava. Me parece que o melhor que se pode fazer com Guz não é só olhar, mas colocar onde vai. É o que me faz pensar que é um pensamento vivo, muito vivo, mais além da própria interpretação que eu posso fazer, digamos, que tem um eco. Ou seja, algo está respondendo. E, depois, as fantasias. Eu muitas vezes me encontro, imaginando-me tomando um mate, para que o que pensaria de Chávez, de Evo Morales e o que está acontecendo com Argentina. E, digamos, na América, a verdade, eu digo em sério, eu me imagino muitas vezes, e, bom, é isso, na realidade, não é uma espécie de esforço para pensar um, e não sei eu, mas são perguntas que eu me las faço em sério, porque, suponho que foi muito tempo, lamentablemente, isso é uma realidade. E, além de todos os caminhos que se han optado nos últimos 30 anos, desde que morreu o puxo, eu acho que os desafios que nos deixam seguem pendentes, seguimos buscando o estar-sieiro. E, a nível mais simples, eu fui um dos privilegios que tive na vida, agora eu não conheço. Eu estou, não mais, merda, tapando os olhos, os olhos da vida. Uma apresentação que fala não de essa búsqueda somente do pensamento andino, indígena, mas de essa outra inquietude permanente que ele tinha, que não é um tema do pensamento andino ou do pensamento da cidade, é um tema do pensamento, e que o pensamento gravita, gravita em um lugar. Há um arraigo com o qual nos deixamos ser. Nos fazem creer que é somente a película do ser. E ele diz que, antes desse ser, antes do acontecer no campo da filosofia, antes disso, um está arraigado a um lugar. E quando um se arraiga nesse lugar, tem um certo fundante, algo sagrado, de onde se constituiu. E é algo que o ocidente não pode ver, porque se há algo que mais teme o ocidente, é a perdida do sentido da acção. A qualquer acção lhe põe um código. E o que na investigação ainda nos devemos, é entender que há um sentido compartilhado, que denota outra coisa, e que há que animar-se a compartilhar e construir. que não é a investigação tradicional, nem as críticas novas, diferentes. E no campo acadêmico, eu falava com boa aventura do que passa na Argentina. Os grandes paradigmas teóricos, o marxismo, o estruturalismo, o funcionalismo, que habitam as universidades na Argentina, os rechazam, porque consideram que isso não é filosofia, em todo caso é sabedoria, é algo da vida. Mas a filosofia não é da vida. A filosofia na academia, se trata do universal, da certeza, daquilo que pode explicar por que caminamos na vida. Para que? Para ser obediente ao outro. E, em cambio, Bush não diz de a obediencia, vai antes da obediencia, vai antes da lógica do poder. E o que diz é escutar a os que obedecen. Se há algo aí que se deixa estar, são esses que obedecen. E esses que obedecen se chamam indios, se chamam esclavos, se chamam campesinos, indigentes. E, ante todo, na vida, na vida somos indigentes. Porque quando nos deixamos estar, quando tomamos uma aposta, é a única maneira de passarla a outra geração. Por que? Porque somos finitos ante a vida. E entre isso é que estamos caídos. Recuerdan essa lógica do mito? O mito tem três eixos fundamentais, vai dizer ele. A creación, a caída e a redenção. E é que estamos caídos, arrojados a a vida, o toma de Heidegger, mas o contradice a Heidegger. Não é somente que estamos arrojados a a vida. É que, antes, asumimos un lugar de onde miramos o horizonte simbólico que compartimos como cultura. E essa é a grande diferença que ele trae. Animarse a buscar nos utensílios, nas palavras, nos símbolos, aquilo mais comum que obedece que somos nós mesmos. Por isso, ele termina dizendo algumas coisas esenciales que se conhece para viver e não por o mero hecho de conhecer. E que detrás de todo eu há um nós. E como isso para ver? A mí essas coisas me alucinam. Que quem constituiu uma possibilidade de indagar encontram algo de esse acierto com o qual foram a buscar. E que é verdade, havia algo aí no pensamento popular e no pensamento indígena que denotava outro saber. E o tema era que a ciência não podia dar conta disso. E ele se animou a construir um método de escuta diferenciar e a questionar-se. Porque quando ele vai e fala com alguém que é de os povos andinos e lhe diz de comprar tecnologia uma bomba hidráulica, o anciano desse povos não lhe responde. E em seu silencio está a sua resposta. Porque para constituir essa busca de solução do água, ele tem outros métodos centrales que já o que ele vem utilizando. E não precisa esse novo bem-estar tecnológico. Esta lógica eterna do progresso e do conflito não se resolve somente nos processos de dominación. Esta lógica de progresso e de conflito tem que assumir como o que é a vida não mais. E se é a vida não mais, tem signos de símbolos compartidos que tem que tratar de dar sentido. E é isso que ele fez. Evidentemente constituiu outro método. Fundamentou e em seu fundamento ele fala por exemplo em sua prosa que rechaza a academia a chola diz ele vai em um trem e nada o que ele passa no trem no trem escucha dos cholas todo apretado e hediento que dizem quando llevan um pollo entre sua falda o pollo está logrado. Uno o escuta e dizem que a nadie daria importância e ele se dá conta de que o pensamento andino sabe que as coisas têm um fim. O pensamento andino sabe que as coisas são finitas. Por que o humano de Occidente se cree que todo está en crescimento e desenvolvimento hacia o infinito. E é isso que se questiona o que se pergunta. E então vai constituir-se nessa hegemonia do ser sem estar. É necessário estar sendo para provocar outra coisa no mundo. bem? Vou rápido vou despacio vamos bem. Les quero ler algumas questões. E antes não me quero esquecer o que contava também que é para armar as jornadas he conhecido a maioria de seus amigos não? A seus contemporâneos a quem fui invitando especialmente. A maioria me aceitou. Até agora menos Rulli. O vieron aí? Rulli é o mais duro de poder aceitar de que os tempos vão cambiando. E a maioria dos que me aceitou vão nessa tensão que tem que ver com a direita do pensamento e a esquerda do pensamento. Esos eram seus amigos seus contemporâneos. Ele escrevia em uma revista que era de uma organização guerrilha que era a revista Dimensões. Mas a vez tinha um amigo que hoje em dia é questionado por ter para haver ajudado a a ditadura. Então, digo, essa era a tensão permanente que existia em que não necessariamente todo isso ocultou e escondeu a este filósofo. Por dúvida, porque não se sabe. E evidentemente nós, que assumimos outra posta de outra generação, queremos trabalhar o profundo de sua filosofia. E me parece que até agora o campo acadêmico o pôs na filosofia indigenista. E o que estamos fazendo nós desde o outrer é dar o vínculo com a cidade e com o pensar que desde aí se pode fazer outra coisa. Nos ensinam as coisas como produto depois da luta, cristalizadas, sem movimento. Nos fazem perder a dimensão do mesmo, do devenir. Apelam à epistemologia da certeza, sem dúvida e não cambiante, configurando a estabilidade de um sistema hegemônico onde o antagonismo não se tem em conta, onde parece que todos somos iguales e todos podemos progresar, sem considerar que somos diferentes e o que move a história é o conflito. Reflexado no implícito das coisas e as palavras, armados nos discursos e nos imaginarios sociais. Isto trae Rodolfo Bush, a busca dos supostos asiológicos no fundo do pensamento hegemônico de Occidente para ser alguém. Porque o que ele diz é que o ser, mais que nada no Occidente, trata de ser alguém. é o imperativo que temos, é que ser alguém. E o exemplo que dá em um dos seus textos é seu jefe o felicitou durante o dia. Se encontra com outro amigo e ele diz que o jefe o havia felicitado. Para ele é o mais sagrado, mas quando subem ao colectivo para ir a sua casa se sente o mais comum de o comum, é a dizer, o humano. E então se diz que isso que inventam de ser alguém e de convivir com outros não é outra coisa que estar enajenado porque, em realidade, o sagrado é outra coisa. E o sagrado o remite sempre ao medo. E o medo é essa inibição permanente de assumir a vida. E assumir a vida é alojarse em um lugar para provocar diferenças. Com o profundo do relato de creencias americanas nos povos andinos que simbolizan a vida para o mero estado para ser parte da cosmologia da comunidade. Mientras o occidente o que mais tem é a perdida do sentido de acción por isso se refugia no processo de validación o pensamento americano se sostiene no princípio irreductível da evidencia. todo relato de sostenimento sociológico que son opuestos conviven en um tempo e em um espaço em um território que conlleva a esperança de outro horizonte humano superposto entre a terra e o cielo entre o divino e o profano onde juega a pulcritude são todos os conceitos que ele vai desenvolvendo a pulcritude o heredor a ira a fé a astucia da vida ou da razão universal aos laços do viver não há história sem imperio isso diz Edward Stein e ele o disse de outra maneira porque depois foi entre a modernidade e a colonialidade e ele o foi configurando de outra forma não há história sem posicionamento colectivo e nossa posição é americana com os laços implícitos que nos deixa a colonialidade na cultura na economia e na política é de onde partimos onde estamos parados isto aportou Kuch o sentido já não a causa do pensamento que está na cidade no campo no povo latino na vida Kuch aporta desde a América a filosofia do posicionamento colectivo anclado nos supostos que nos rodean mais cercano a nossa vida para questionar o óbvio para ampliar os horizontes do favocitado que nos inhibe generar outro relato outra acção sem alteridade vanguardista mas comunidade o profundo de trabajar a Kuch não é por o que fez sino porque se pode generar desde o sombral do pensamento uma metodologia que muda o método passar a escuta onde a palavra do outro recobre sentido no coletivo questionando interpelando ao mundo académico e vilumbrando um sentido de sabiduría por o mero estar na vida não mais ele diz algo tan simples que o volvo a reiterar que é se os utensílios a palavra simboliza o horizonte simbólico compartido que é a cultura deve haver aí algo de lo sagrado que acertou Occidente e que há que tratar de desmenuzar pero isso que nos favocita não fala de nós como relato compartido fala de lo hegemónico de uma estrutura de exercício de poder denomínese imperio que habita em nós em forma simbólica todos somos colonia e se todos somos colonia la forma del saber del ejercicio do poder e a estrutura do dominio da cultura habita constantemente em nós e se isso é assim que facemos ante isso porque pode ser resignarnos resistir luchar ou aderir pero ele diz algo diferente não temos que designar ou descifrar ou descifrar ou descifrar ao outro senão escutar escutar a os que obedecen e se aí tem uma verdade é que é uma verdade sagrada que vai ser outra coisa isso vai ser o basamento de algo diferente mas animar a designar agora é não entender que a ciência tem um elemento fundamental que até agora não toma em conta que é o campo do impossível o que Lacroix chama o significado vazio há um campo do impossível que não se pode designar isso é o arrogante diz Nietzsche existe no universo uma espécie humana em um planeta tão arrogante que o único que faz é conservar sua espécie mas parem essa arrogância não nos pode ter que querer demonstrar que sabemos algo de o que vai acontecer vivamos o outro já vem só e isso é entender o plausible da vida e é isso que foi trabalhando em América se trata de organizar um trayecto que vai desde o cosmo como organizador do caos original a fim de que o homem possa viver e não deixar se ilusionar por a civilização fictícia senão por o contrário reconhecer sua realidade vivente desplegada no demoníaco e vegetal sua possibilidade não vergonzante nem do dedor nem do diabo e poder construir assim uma América madura a que brota desde a barbaridade e não contra a barbaridade em o continente mestizo diz Kuch a natureza está primeiro que o homem América continua inmersa nesse grande fondo irracional que é a natureza poderia seguir trabalhando muito muito mais mas parece que é como uma grande apresentação e há outras palavras que quero trazer porque é a síntese tem tempo estão atentos para instalar em caparates depois contrato um carpinteiro e aguas a dos estados e ao fim consigo a mercaderia e me instalo detrás do pequeno mostrador para esperar aos clientes a todo isto inverti un capital e o administré convenientemente a fim de não fracassar em negocia em todo momento fui concreto objetivo realista e não anduve entre sueños ingirindo plantas mágicas use nesta minha vontade nunca me dúvida o mundo se 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 quer sentar se quer se quer viajar invento um automóvil e junto uns hierros e umas chapas e construiu se quer ir amarte construiu já não um automóvil senão um cohete eu dispongo do mundo se não sou eu será a fábrica ou se não a humanidade entera é a ventaja de quedarse afuera e tener voluntad con la voluntad consigo lo que quiero nudablemente vivimos outro mundo que o indígena nuestro mundo mecânico o indígena en cualquier cosa entre el indio y nosotros median varios millares de años por eso en vez de tener fe tenemos voluntad y en vez de creer en para hacer el negocio no fui llevado por la voluntad sino por un pánquido o por una corazonada como decimos además invertí capital para que pues para sacar el provecho o el fruto y que decimos cuando hablamos de la maquinaria que ha inventado en los últimos tiempos pues que es el fruto de los cerebros privilegiados además todo industrial invierte su capital para que dé frutos en forma de interés y no parece fijarse mucho en las maquinarias que hace funcionar siembra un poco y cosecha pero el mundo no era mecánico no eso será para el operario para el industrial nunca pero entonces aquí el único que no es indio parece ser el operario porque el industrial ya hace rato que siempre cosecha como un niño aunque lo disimula bien será que le interesa que el operario no pierda la visión mecánica del mundo pero no exageremos la verdad es que el indio sigue siendo una pesadilla nuestra y no es para menos para instalar una fábrica necesito un terreno valdillo para pensar tengo que estar lúcido para escribir necesito un papel en blanco entonces todo lo que es sucio telebroso o está ocupado por algo hay que pasarlo a la trastienda como si no existiera el terreno la lucidez y el papel estarán dispuestos entonces vamos a dar sus frutos y yo seré quien lo haga con mi voluntad por eso el indio es para nosotros la pesadilla de la múdico así es pero cada vez que cierro mi negocio de venta de cigarrillos hago un recuento del dinero que quedó calculo lo que había invertido y la mercadería vendida y pienso hoy hice 400 pesos y que dirá el indígena cada vez que se acerca a la cementera y se topa con los primeros retoños pues pensará que su dios hizo crecer la mies y quizá diga también al examinar los retoños como el que leva con aquel en su tercera noche hoy he visto a dios en eso está la cuestión en ver un dios o ver 400 pesos con un dios uno se pasea por adentro y por afuera con los 400 pesos paseo solo por afuera el indio andaba adentro y afuera nosotros andamos afuera y vamos hacia adentro cada vez que nos arreglamos los dientes o tomamos una purga y eso no es adentro sigue siendo afuera sin embargo todavía me queda la posibilidad de juntar 400 pesos para construirme un cohete e irme hasta la última galaxia y no quisiéramos ver al indio viajando hasta ahí pero es aquí la diferencia nosotros sabemos que viajamos hacia un espacio infinito y siempre que preguntamos que habrá más allá nos respondemos pues más galaxias y más y eso da miedo mucho miedo y antigo que pensará sospecho que sabrá que al cabo de las infinitas galaxias estaremos muy lejos pero de la tierra y no de nosotros al cabo de todas las galaxias volvemos a estar nosotros con nuestra angustia igual que junto a la cementera con todo el miedo y ojalá pudiéramos decir como aquel indio minévago esta noche he visto a dios ese es el misterio de la fe antigua esa que los adultos habían dejado a los niños indudablemente no nos impide ir a las galaxias al contrario no daría el valor necesario para llegar a él es muy contundente las palabras y el método es muy coherente su estructura de esa búsqueda de acierto fundante ese acierto fundante que perdimos por creer en esta ilusión que nos da la vida del bienestar tecnológico es interesante que nosotros no solamente estamos trabajando Rodolfo Curs sino el diálogo con otros pensadores de América vamos a hacer en mayo un trabajo en conjunto con la Universidad Federal de Bahía con el pensamiento de Milton Santos tanto Milton Santos como Rodolfo Curs quienes no se conocían trabajaban sobre el tema del territorio el saber popular la identidad del lugar y la diferencia entre el conocer y sabiduría por eso me parece que Rodolfo Curs es una semilla de y desde ahí poder constituir es lo que lo denomina pensamiento seminal al método lo llama lo operativo lo operativo es caminar bien no es solamente caminar con una pregunta es caminar con el otro y animarse a estar ahí en el hedor el hedor es todo lo que tratamos de ocultar porque la pulcritura es la base hegemónica de vida me parece que es desde ahí donde se puede llegar a entender la lengua castellana permite esta diferenciación de ser y estar bien para el latín ese significa ser para el castellano es decidere y el verbo infinitivo no sale del decidere sino del estar del estar y esa diferencia entre estar sentado y estar parado es algo que él escucha en los pueblos andinos para diferenciarse en esa lógica de querer ser alguien me parece que cuando uno define lo que es en la vida tiene claridad del camino con quien va a compartir y donde va a estar nosotros tenemos una obra literaria que es como la identidad argentina que es el Martín Fierro y uno de sus textos de su verso escrito en forma gauchesca dice soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica para mi la tierra es chica y pudiera ser mayor ni la víbora me pica ni me quema la frente del sol cuando uno define claramente donde está y sus atributos de identidad tiene claro hacia donde puede ir dejo abierto para la pregunta porque con GUSH podemos seguir mucho pero mucho tiempo gracias aplausos 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 con GUSH con GUSH